Sob a tenda da elegância, celebramos uma tarde-noite de glamour que transcede o comum. Eu estou falando do quinto leilão Ara Jaguaruana e Erle e Convidados. Um evento que ficará marcado na memória dos presentes. E assim começamos mais um programa do Conecte Mais. Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês que nos acompanham aqui pelo Conecte Mais? Eu estou ao lado da Tuca, ela que é uma história do quarto de milha de velocidade. Nas organizações, tem uma história com o seu Gianni Franco Samaja, que também foi um grande visor aí do quarto de milha de velocidade como proprietário, como investidor. E a gente está aqui no leilão Ara Jaguaruana e Erle e Convidados com a Tuca, que também está na organização. Todos os detalhes que você está vendo passando agora aí, é por conta dessa pessoa maravilhosa. Tuca, fala um pouco pra gente sobre esses detalhes, esse feeling que você tem de abrilhantar a festa e dar esse detalhe que fica tão bonito. Boa tarde, é um prazer estar falando com você de novo. E assim, são detalhes que a gente procura aprimorar cada evento, principalmente no cuidado com o cavalo, a segurança do animal. E transformar um lugar que seja aconchegante para os convidados, que as pessoas se sintam bem, que elas se sintam confortáveis, felizes e que aproveitem a festa. Então, são detalhes mesmo que a gente procura em cada evento, de acordo com a necessidade do local, com o que o promotor do evento necessita, a gente cuidar disso tudo. Então, é assim, desde a chegada do pessoal, eles são recebidos por uma equipe, uma equipe de segurança, um pessoal de um receptivo, aonde eles já são abordados, eles são encaminhados aqui para o local. Aqui a gente tem vários espaços para eles. Hoje a gente ainda tem um espaço infantil, que é um espaço que a gente criou para as crianças mesmo. Então, eu tenho brinquedo, eu tenho pessoal de recriação, para a criançada poder aproveitar aqui também. E o público aproveitar com o maior conforto o que a gente pode oferecer e o que a gente oferece para eles nesse dia lindo e maravilhoso. Senhoras e senhores, estamos aqui ao lado do Pardini, um grande leiloeiro que tem feito muita história no quarto de milha de velocidade. Só que já tem história também há muitos anos, são mais de 20 anos aí, né Pardini? Tem 18 anos aí, que ele está sempre no cavalo, tanto na parte leiluano também, mas um grande narrador. A gente está longe, sempre acompanhando e é um grande profissional. Mas o bate-papo aqui é referente ao Ara Jaguaruana, esse sucesso antes do leilão acontecer já é um sucesso. Acredito que será um grande pregão, todo mundo está muito motivado nessas raças que se encontram aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa participação como leiloeiro, já uma grande bagagem. Mas também eu acredito que hoje é uma nova história que se escreve no quarto de milha com as raças que o Pedrinho está ofertando no mercado, né Pardini? Legal, Ronei. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, sempre feito com muito amor, com muito esmero. Toda a equipe conecte mais. E realmente, o Pedrinho, nessa quinta edição do seu leilão, ele trouxe um pouquinho mais de garanhões diferenciados. A exemplo de Flying Cowboy 123, a primeira fêmea que nós vamos vender. Temos Grand Lake, Corona For Me, Dash in Dreams, que é um garanhão que ele aposta, acredita também, com índice de aproveitamento altíssimo em Sorocaba e na fronteira. Ou seja, os amigos vão fazer seus aportes, vão fazer os seus investimentos. 14 lotes. O Pedrinho não tem reserva nenhuma, porque ele criou em Acre, ele trouxe para cá para vender. Além de três grandes convidados. Aras Guarani, Rancho Horizonte e Aras Maria Clara. Agora, a festa é linda, né Maria Júlia? Deixa eu ir para a Maria Júlia dar um boa tarde para a galera também. Ela que é filha do Pardini e já está imbuída no meio do cavalo. Então, será que nós teremos aí uma futura leiloeira, uma futura narradora, uma futura veterinária? Não sei. Mas que ela está aqui no cavalo, tá. E vamos ver se a gente consegue tirar um boa tarde dela aqui. Fala boa tarde. Boa tarde. A emoção, com certeza, não poderia ficar de fora desse lindo momento histórico. Pois era notório os olhares de quem vivenciou uma trajetória JQM nas pistas de Sorocaba. Em algum momento do leilão, parecia que estávamos na França. Pois os nomes de alguns potros eram muito sugestivos para a ocasião de elegância, celebração da criação perfeita do Ara Jaguaruana. O leilão Ara Jaguaruana foi um sucesso com uma movimentação de mais de 5 milhões de reais. Onde tivemos o lote 11, uma filha de Fly Cowboy 1, 2, 3, sendo comercializada por 36 parcelas de 20 mil reais para o Aras Maria Clara. E um super embrião, irmão ou irmã própria, de Misesal JQM, sendo comercializado por 36 parcelas de 23 mil para o Aras Fazenda Regina. 18 mil, 18 mil, 18 mil, 18 mil. 21, 21, 23 mil, 23 mil! 23 mil, 23 mil! Realmente foi um final de noite muito emocionante Que entrou para a história dos leilões do quarto de milha de velocidade Olá senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um leilão E do quinto leilão, Ara Jaguarwani e early convidados Pedrinho, eu não tenho muito o que perguntar Só deixar o seu coração falar aí Porque foi um sucesso total Mais de 5 milhões de movimentação no leilão Isso mostrou a força da criação do Ara Jaguarwani Eu queria que você finalizasse aí todo esse trabalho Do programa Conecte Mais e falando desse leilão Rony, boa noite, estou muito contente realmente Foi uma noite maravilhosa Uma tarde, uma tarde e noite maravilhosa A gente começou o leilão à tarde e terminamos a noite Num lugar sensacional, Global Ranch Agradeço demais o Bruno pela oportunidade A gente fazia tempo que vinha conversando E deu certo dessa vez Acho que eu acabei abrindo muitas portas para ele Se Deus quiser, porque a vida é assim Um ajuda o outro e é por isso que as coisas funcionam bem E, cara, o leilão foi muito melhor do que eu esperava Mas muito mesmo Eu agradeço a todo mundo que lançou A todo mundo que estava presente A todo mundo que comprou A todo mundo que assistiu a gente pelo canal Enfim A todo mundo que vem acompanhando a gente Desde o Instagram Ou desde as postagens agora Que você vem fazendo durante a semana A gente vem fazendo durante a semana E é só agradecer É só agradecer A Deus, principalmente Minha família E a todo mundo que estava junto aqui Muito obrigado a você Por ter Ficado mais um tempo aqui junto com a gente Eu conheci um pouquinho mais da sua história É... E acho que você é um cara guerreiro Porque ficar longe da família não é fácil Então eu admiro muito gente Que faz esse tipo de coisa Que se esforça e tudo mais Então eu agradeço muito por você ter ficado aqui com a gente Muito obrigado Obrigado Puto Pela primeira vez Eu me emociono Obrigado pelo carinho E finalizar aqui Obrigado ao meu pessoal do Connect Mais Poxa, que emoção, meu irmão Muito obrigado E você que nos acompanhou Um forte abraço A gente se fala E a gente se vê A qualquer momento A gente aparece em algum lugar do mundo Trazendo mais programa Pra você amante dos leilões E do cavalo de corrida A gente tem que me filmar A gente tem que filmar E do cavalo de corrida A gente se vê É uma hora de ter